Agora, pra frente? É. Ah, já vamos perder mesmo, né? Ah, mas aí não tem lógica. Não, tipo assim, ó. Vocês estão em 13 vitórias agora, né? Sim. Então, aí o Embi vai pro fim de vocês. Vocês perdem essas vitórias todas e viram tudo derrotas. Vocês vão estar com, sei lá, zero vitórias e 16 derrotas. E aí você tem o Embi. Que merda. Valeu, pô, não vale a pena? Tipo, futuro, né? É, vale a pena, pô. Não sei. Que isso, trocaria fácil. Pô, mas 16 derrotas é muita derrota, velho. É muita derrota. É muita derrota. Mas, bem assim, tu vai ter o Embi junto com esse time. E aí eu não tenho o psicológico também, né? Pô, mas esse time não tem como não ficar bom, mano. Tipo assim, vocês vão ter mais 10 vitórias seguidas. Pô, Michael Bridges, o Embi, Ken Thomas, Nick Clarence. Ah, não, beleza. Não, mas aí o Thalema é um negócio que vai trocar por ninguém, né? Pelas derrotas. Meu negócio é esse, meu. Meu negócio é esse, tá ligado? Não, vale a pena, vale a pena. É, pô, vale a pena, pô. Aí imagina, a gente já estão fodidos. Aí imagina o time ficar tancando e vocês pegam outra pique. Vale a pena. É, não, porque, tipo assim... Fala, rapaziada do Baixão de Talks. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E aí, família. E aí, vocês gostam pra estar aqui. O Victory is back. All right. Vamos, estamos. Família, segundo, última semana antes do Natal. Já deu, já... Não acreditava, mas... Vasco. Mas são uns babacas, né? Louco isso. Mas... Eu falei que não ia cair, não caiu, viu, seus otários? É. Enfim. Mas fez sua cena. Fora que o Vasco tá voando no NBB. A gente comemorando que o Flamengo fechou com o Delacruz ali. Não caímos, esquece. Vasco voando no NBB. Aqui é sobre basquete. Com dois jogos a mais. Não interessa, meu parceiro. Não interessa. É engraçado, não interessa. Primeiro ano de projeto e o time do jeito que tá? Com dois jogos a mais. É, mas o Batalhado tá porrando o Flamengo. É o Flamengo. O Flamengo do Flamengo? É. É, não é. É nada, é foda. Você pode ser o Flamengo do Flamengo. Mas preste atenção. A gente tá aqui hoje. Ah, a gente tá gravando esse vídeo na sexta-feira. Sexta-feira. Passou o final de semana. Mas não vai mudar muita coisa, independente se o time tiver vencido ou não. A gente tá aqui hoje. Porque a gente vai tá aqui pra falar do San Antonio Spurs. Caralho, esquece. Que hoje tem três vitórias. Três vitórias. E isso aqui, ó. Médio de dezembro. Tá porra. Três vitórias e vinte derrotas. E no máximo pode ter cinco vitórias. Até segunda-feira. Até o dia que o vídeo tá saindo, tá ligado? Só pior do que isso. É o Detroit Pistons que tem duas vitórias, né? Caralho. Mas assim, o Detroit não tem o Wem Banyama que... Todo mundo começou a temporada naquele hype. Mas tem o Zartompson. Não, não. Mas calma. Mas não... O Zartompson, né? O Zartompson. A gente avisou. Ele falou, olha só. O ruim, o erro de entrar no hype é esse. A galera tava achando que o cara ia botar o San Antonio Spurs em outro patamar. Que ia ser a All Star no primeiro ano. Se for a All Star no primeiro ano, vai ser muito por conta de votação dos fãs. Mas em termos do que tá entregando, talvez nem isso. Porque o Chetcom Green tá liderando pra Calouro do ano. Tá, mas também não é um demérito pro Wem Banyama. Não, não. Claro que não. Mas, cara, isso é tipo... É só prova. E é ótimo pro pessoal entender que segura a onda. Não, reduz a marcha do hype aí. É, segura a onda tu também aí. Porque, rapaziada, vocês não tão ligados. Aqui embaixo tem um botão do clube de membros. Tá por aqui. Embaixo. É que eu olhei pra parte. Por aqui, cara. Eu fiquei olhando ali, cara. O que o cara tá falando, mano? Não, então, por aqui, ó. Tá nessa região aí. Tá por aqui. Tá por aqui. Enfim. É, tá por aqui. Porra, o clube de... Aí, tem que me fazer xingar, cara. Foco, foco. É, clube de membros, se vocês puderem darem uma força pro canal aí. Tem três planos. O plano Mamba Mentality. 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 Eu acho que vocês, se vocês puderem, pô, tá fortalecendo aí o nosso trabalho. Seremos eternamente grátis. É, cada plano tem o seu benefício diferente. Obviamente, o mais caro te dá acesso a uns benefícios mais exclusivos. Mas, o que vocês puderem. Quem não puder também, já deixa o like. Que esse aí é o, pô, benefício gratuito, entendeu? É, é o benefício, não. É, é o que vocês podem fazer. É, é a moral gratuita. É a moral pra gente de maneira gratuita, tá ligado? Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Porque, pô, tem várias pessoas que assistem o vídeo e não se inscreve no canal. Pô, musculástico, vagabundo. E ativa o sininho das notificações. Ative o sininho. Vai receber todos eles. Exatamente. Então, e também não deixam de conferir, cara, a End One Brasil. Ó, segunda-feira. É exatamente uma semana pro Natal. Então, você não fez o pedido de vocês. Agora é a hora. Agora é a hora. Se passar de hoje, vocês vão mamar. A não ser que vocês queiram, né, enfrentar shopping no final de ano. Que também é uma loucura, mas, né. Eu sou do tipo de cara que só vou pro lado. Não, o shopping é bom, mas, pô, não quero enfrentar o shopping em corrida, mano. E outro bagulho também. Vocês aí que forem pra shopping, vão comprar bagulho. Qualquer coisa, qualquer centro comercial. Pra vocês curtirem o Natal de vocês, comprar o presentinho de vocês, o jantar, os caralho, as decorações, tem muita gente trabalhando. Você ligou? Tem muita gente sendo esculachada pelo patrão, ganhando um salário merda, se fodendo, mano, por horas, de pé, com um psicológico fodido. Pra, porra, você entrar na loja e nem dar um bom dia, um boa tarde, um boa noite pra pessoa. Você ligou? Então, rapaziada, mulherada, pessoas, vamos ter consciência, tá ligado? Tem muita gente trabalhando. E, mano, eu trabalhei em shopping anos da minha vida, tá ligado? Eu sei o quão merda é, tá ligado? É uma rotina de merda. Não é, é, obviamente, é um trabalho digno, você não tá tirando nada de ninguém, mas, cara, é destruidor de psicológico, tá ligado? É uma cobrança absurda por um salário muito pequeno em relação ao que você trabalha. Então, vamos botar a mão na consciência, porra, trata os atendentes, as atendentes, vendedores e vendedores com carinho, tá ligado? Como se fosse, porra, teu filho. Não sei de boa tarde, Jonathan, boa tarde, Rafaela, entendeu? Tudo bem? Como é que você tá, entendeu? E outra, também é correria. Às vezes a loja tá muito cheia, então eles estão atendendo várias pessoas ao mesmo tempo. Não ache que o vendedor, que o atendente, tá 100% à sua disposição, que ele não é o seu chofer e não é o seu James, entendeu? Que habilidade. Exatamente, olha que habilidade. Então, vamos botar a mão na consciência, porque se ouvir o bagulho vai ficar doido. A gente vai chamar o Damon Green e o Yannis pra pegar vocês. Vou chamar o Celso Urso, mano. Irmão, pra correr do Antetokounmpo, haja a perna, tá ligado? Porra, meck, haja a perna de disposição. Meck, uma adendo muito aleatória, gente. Vocês já lembram do John Jones? Claro. Lembra que teve uma época, ele tava todo zoado, né, no UFC, teve várias tretas de droga, várias padras dessas. Teve uma vez, mano, uma das polêmicas dele, que teve um cara que foi entrar na casa dele pra tentar assaltar, tipo, roubar a porra da casa dele, levar o carro, sei lá o quê. E aí ele se ligou, tá ligado? Ele tinha escutado e ele desceu. Meck, aí, meck, ele desceu, só que ele não desceu só, tipo, ele e uma máquina de matar gente, porque ele é um minso. Meck, ele desceu com uma shotgun. Que isso? Meck, aí o cara viu o ladrão, meck, começou a correr. O John Jones começou a correr atrás dele, meck. Imagina o John Jones, meck, com um tanque chapado, com uma shotgun na mão, correndo atrás de você. Então não vai ganhar essa, parceiro. Isso é cena de filme esquema, pô. Coisas que eu não quero que aconteçam na minha vida, tá ligado? Então o John Jones aqui, ó. Caralho, quem fez isso também, na verdade, não foi com uma shotgun, foi com uma faca. Foi o Balotelli. Verdade, verdade. Caralho, enfim, gente. Coisas aleatórias, além disso. Lenguas de ponto oficial. Antes que a gente esqueça. Sigam os brabos da cena aqui, cara. Quais as estampas mais bonitas do Basquiat. Só para o Lebron. Lenguas de ponto oficial, óbvio, né? O brabo aqui nunca perseguiu ninguém na rua, mas mexe no carro dele pra ver se ele não vai atrás também. Exatamente. Então, lá, seu aqui, Lenguas de ponto oficial, mano. Tem as estampas mais bravas, vocês vão ver. Tem do Lebron, tem do Kobe, tem do Curry, tem do Lamelo Ball, tem do Yannis também, tem do Duran. Tá, enfim. Tem de esses jogadores mais bravos, vocês, dos jogadores favoritos. Ou se tivesse do Nex também. Entendeu? É. Por quê? Não tem do Lakers? Não tem do Denver também. Tem, pô, várias. Do Lakers? Tem. Ah, tem do Trepeach. Não, mas é de jogadores, pô. Não é do... Ah, mas é do Lakers, pô. E a Isling Rippings foi quando ele estava no Nets. Não, mas não estava com a busa do Nets em nada. Só ele com o capuz. Tá, foda. Não tem nenhuma menção ao Nets. Não, mas e daí? Enfim. Seguem lá, sigam lá. Melhor, faz do Petrovic, cara. Vocês querem descobrir quais blusas estão? Seguem lá pra vocês descobrem. O Dr. Dia vai fazer o Philadelphia. Com certeza. É, é verdade. Mas se vocês comprem quais blusas estão lá foda, que seguem os caras no Instagram, vai também no site, lenguade.oficial. Mano, não tem erro. Eles são brabos demais. Aproveita pro fim de ano. E é isso, minha família. Beijos pra vocês. Sai? Sigam eles. Tá brincando com o perigo. Não tá com a bolinha na minha cara? Aham. O Conrad falou isso. Daqui a pouco o canal vai coringar aí. O vilão... Vocês não vão entender. O vilão começa... A história do vilão começa assim, né? Exatamente. Mas como ele se tornou o vilão? Cara, deixa eu falar essa porra do... De letras de vagabundo correndo atrás do outro. Vocês viram o maluco do UFC que xingou o Lebron essa semana? De graça. Quem, Bras? Completamente aleatório. Doidão lá, mano. Nem sei o que é o maluco do UFC. Porque no jogo do Bronier, tá ligado? Tipo, tava rolando o hino nacional. E quando o Lebron chega, tá no meio do hino. Só que ao invés do Lebron continuar em pé, ele só senta, tá ligado? Com a família dele. Aí vai acabar o pau. Desrespeito com os Estados Unidos. Sacanagem. Vou te arrebentar. Quem é você? Vou te arrebentar. Moleque, pelo amor de Deus, mano. O Lebron vai se mexer pra matar ele. A gente já fugiu da pauta, né? Mas só um adendo que eu lembrar aqui que o Fernando tava conversando com a gente aquela vez lá, né? Não. No lanche, é. E ele falando que, tipo assim, o Yannis, ele é um cara muito grande, tá ligado? Só que ele é slim, ele tem cintura fina, tudo mais. E ele fala que o Lebron, moleque, a caixa torácica dele, assim, é muito grande. Tanque de guerra. Ele não deve passar numa porta, tipo, padrão, tá ligado? Não, passar e passa. Mas, moleque, deve ser, tipo, mediladinho, tá ligado? É, não deve ser. Eu não sei, né? Porque eu nunca vi o Lebron, mas, pô, ele parece, o discreto me parece ser um pouco isso, tá ligado? Tipo, eles parecem o mesmo biotipo, o discreto e o Lebron. É. Só que o Lebron, acho que consegue ainda ser mais forte. Mais. Tá ligado? Mas sendo que o discreto, a perna dele é do meu tamanho. Exato. Surreal. A panturrilha dele é duas coxas minhas. Eu fiquei, a gente tava no CDD, né? Eu fiquei olhando o padrinho e o discreto. Eu tava de um lado do outro. Moleque, papo. Moleque, o padrinho era o tamanho do tronco, do torso do discreto, pô. Isso pega o padrinho e encaixa assim, mano, que vira o discreto. Bizarro. Surreal, surreal. E ao mesmo tempo, ao contrário do Lebron, do discreto, dessa rapaziada, eles têm o quê? O Erbanhama. O Erbanhama. O Erbanhama. Vitinho com 2,24 e... E torceu o pé e ficou tudo bem. Bizarro, né, mano? Doideira. É bem ali, você já viu o trabalho dele? O trabalho corporal que ele tem? Cara, mas alongamento não... Sim, sim, sim. Não importa em nada em relação a esse tipo de lesão, tá ligado? Mano, e o jeito que ele vira o pé, o pé dele ficou de lado, mano. Não sei se ele tem uma técnica de reação rápida pra, tipo... Não, não tem reação rápida nessas horas, não. Não sei, velho. Acho que ele deve ter... Não é bizarro. É, a gente não é médico pra saber, né? Mas, enfim, a gente vai comentar aqui do Santo Antônio Spurs e de Vitinho e Erbanhama. A gente vai começar primeiro pela tristeza do Spurs ou pelo Vitinho? Vamos falar do Vitinho aqui, vamos lá. Porque ele tá bem, né? 22 jogos, 19,3 pontos, 10,7 rebotes, 2,5 assistências. Tá jogando aí em torno de 30 minutos por jogo, que não tá ruim, são 3 bloques, 3 tocos e 1,3 roubos de bola. Dentro de aproveitamento, mano, ele tá reinvessando mal pra 3. 27% péssimo, na verdade. Ele começou bem, né? E 43% de aproveitamento no geral. Cara, é um moleque, óbvio, de 19 anos, só que, ao mesmo tempo, a cobrança é imensa. Sim. Porque, de novo, você é o prospecto com mais hype desde o LeBron. Você talvez não seja o LeBron, talvez, do Zion, também que teve um hype absurdo. E o Santo Antônio Spurs é uma franquia de grande respeito com um dos maiores técnicos da história, que é o Popovic. E não tá entregando, mano. Tipo, um time com 5 vitórias hoje... Ele tá bem. Ele tá com bons números pro calor, obviamente. É que o time realmente não tá entregando, tá ligado? Ele poderia estar sendo mais efetivo, tá ligado? É aquilo que a gente fala, que o número também engana, tá ligado? Mas eu acho que se ele fosse mais efetivo, eu não sei se faria a total diferença. Precisa do... Cara, é igual, sei lá, o Alan Iverson em Philadelphia. Tipo assim, o restante do time, tecnicamente, era uma merda, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, ele foi muito prejudicado por isso. É, não conseguiu ser campeão, mas ele conseguiu ser campeão, tá ligado? Não, mas isso demorou um tempo, tá ligado? Sim, sim, sim. Então, é o primeiro ano do jogo, moleque. Mas desde quando ele chegou, tipo assim, ele conseguiu trazer mais vitórias, tá ligado? Pensa num Jack, quando chegou no Memphis. O Memphis, na temporada do Jack, já virou um time com mais vitórias que o The Rodgers, tá ligado? Sim. Só que é isso, o Memphis também, ainda assim, era um time que era mais preparado do que esses Spurs talvez seriam, tá ligado? Sim, sim. O que pega muito, realmente, é o time, né, mano? O conjunto que ele tá. Embora a gente tenha falado muito bem do Devin Vassell, e é um bom jogador, que é o Don Jones, o Jami Sokan, tá ligado? Eles são bons jogadores, só que, pô, eles não tão entregando, mano, se bem que eles não tão entregando, tá ligado? Tá uma sequência hoje, se eles confiam. É, isso é foda, filho. 18 vitórias, 18 derrotas seguidas. Isso é foda, isso é foda. Pô, olha, que isso é patético, tá ligado? É. Mas vai fazer o quê? Pior que isso, Detroit, normalmente. Mano, ainda tem a questão da defesa, né? Ele tá com 1.3 roubo de bola de três bloques, viado. É isso que eu tô falando, tipo, você... Também não adianta a gente pegar um percentual de bola de três do moleque, pô, beleza, ele é um cara que chuta, chuta, mas, caralho, acho que não vai ser a especialidade dele. Ele vai ser muito mais efetivo defensivamente do que ofensivamente. É, mas era o que se esperava, um cara de 2,24, que, tipo, ah, ele no garrafão, dando toco em todo mundo, é meio que óbvio, pô, o cara tem 2,24, ele dancando sem sair do chão, também é meio óbvio. É, então, mas tem coisa que não precisa fugir do óbvio. Mas a gente quer ver, é um cara... Não, é. De ser efetivo, tá ligado? Sabe, assim, ele tá com, mano, 5 barremessos de tanta atividade de arremessos de três, tá ligado? Convertendo 1,4, tá ligado? É, pô, para de arremessar de três. É, pô, se arremessando 5 bolas de três pro jogo, irmão, vai jogar mais na venda, tá ligado? É foda, mano. Por isso que ele tem que ser mais efetivo, é muito ruim, mano. Embora ele tenha essa bola, a gente sabe que ele tem, mas tá baixo, mano, tá baixo, tá ligado? Agora, tipo assim, eu sempre achei que um jogador de NBA que tivesse em torno de 20 pontos de média, já é, pô, excelente, tá ligado? Não é todo mundo que consegue chegar nisso. Ele, pra primeiro ano, em 19 anos, né? Chegou nem na estaca dos 20. Realmente é muito bom. Só que, acho que o pessoal tava esperando um pouco mais do Spurs, porque três vitórias não dá. É, mas aí eu também, vai, vai, vai do torcedor. Ah, vê lá, tá meio foda, né? Pô, você espera pra caralho desse time. Mano, por exemplo, um comparativo dele com o Brandon Miller, né? Foi. É... Charlotte. A segunda escolha, exato. Se carrega, obrigado. 14.8 pontos, 4.1 rebote, 2.2 assistência. Obviamente, numa posição diferente dele, tá ligado? É... Função diferente. Exato. Mas o jogo não roda pra ele. É, o Lamelo. Importante lembrar. Oi? O jogo não roda pra ele. Pô, mas ele tá sendo... É preferência o Lamelo ou o Bo. Não, mas o Lamelo machucado vai fazer o quê? Não, mas, pô, tu tem o Pedro Washington. Eu não gosto do Joe Atalaya, mas o Miles Bridges é uma peça que tá acima do Brandon Miller, tá ligado? O Gordon Hayes é o pontador principal desse time, se eu não me engano. Acho que ele tá com 20 pontos de média, tá ligado? Um veterano, então. É, o Terry Rose, o cara que assumiu o protagonismo. Então, tipo assim, o Brandon Miller vai ficar meio que pra quarta opção desse time, tá ligado? Então, é, mas... Mesmo assim, ele tá indo bem, porque esse ponto de média é um bom, tá ligado? E, tipo, é, quatro... Jogos de 26 pontos, 30 pontos, tá ligado? Tá ligado? Ele é um ala, ele é um bom ala. E, cara, nos três pontos ele tá, tipo, tendo 40% de aproveitamento, tá ligado? Ele chuta aí 5.1, acerta 2.1, tá ligado? É um aproveitamento bom em relação ao Mbanyama. É, chuta a mesma coisa que o Mbanyama. Pô, 81% nos lances livres, bom também. Tem menos turnover, a assistência é basicamente o mesmo, o rebote vai ser, obviamente, inferior, porque essa é a função do Mbanyama. E tem 2 metros e 24, né? Exato, cara. Então, tipo assim, é... Pô, 14.8 pontos, 4 rebotes e 2 assistências, eu acho que é uma média show por um calouro, tá ligado? Pô, o Mbanyama com 19, 10 rebotes, 2 assistências e meia, é do caralho, tá ligado? Obviamente que nem todo mundo, nem todo jogador quando estrear na NBA vai ter 30 pontos de média. Pô, 3 bloques ainda. Tá ligado? 3 bloques, quase 2 roubos de bola, tá ligado? Tipo assim, absurdo. Mas também de novo, mano. O cara com 2,24 era o mínimo. Minim, é o mínimo, tá ligado? Sim, sim, sim. Mas agora você coloca numa visão a longo prazo, tá ligado? O que esse moleque não pode se tornar? Ah, não, o potencial dele é absurdo. Tá ligado, mano? Daqui a pouco ele pode estar, mano, pegando 15 rebotes de média, dando 5 toques de média, tá ligado? Porque ele vai melhorar tecnicamente. É o primeiro ano dele de NBA. Então, quanto mais ele joga, mais ele aprende com outros jogadores. Ele tem um técnico incrivelmente foda. Um time que tecnicamente gira pra ele. Só que é um time muito inferior. São bons jogadores. São jogadores que se você colocasse na rotação de outros times, botasse num Lakers, no Sanches, no Denver. Pô, até num Nets, né? Num Pacers, tá ligado? Mas a Cruz Fez é muito cru. É muito cru. Exato. Eu acho que a questão deles é isso, mano. Tipo assim, é saber fechar os jogos, tá ligado? Que eles não estão conseguindo saber fechar. E quando o jogo vai apertando, eles vão perdendo a experiência, tá ligado? Tipo, os outros times são mais... A maioria dos outros times são mais maduros que eles. Os times jovens que a gente vê ali na Conferência Elástica, por exemplo. Seja Rockets ou seja o Woken City, tá ligado? São times que são mais preparados, mas sejam jovens. É um time que é muito mais equilibrado. Tem um Shai, que é um puta líder, tá ligado? Tem um all-star no time, pô. Tem um all-star. Aí no Rockets, mal bem, você tem o Dylan Brooks e o Van Vliet, são jogadores experientes, conseguem segurar a sonda em jogos importantes. O Vliet já é campeão. Exatamente, tá ligado? E no Woken City, no Spurs, tu tem uma terra meio arrasada, tá ligado? Tem muito prospecto, muito prospecto bom. É isso que a gente falou pro Emmanuel, mano. Tem uma dupla-dupla de média, viado. Na sua temporada de calouro. E muito mais, a gente vai acabar a temporada com esse dupla-dupla de média. Mano, isso é um bagulho que eu nem lembro qual foi o outro cara que fez isso, tá ligado? Deve ser do Garnet, Sheck, tipo, um pivô assim, tá ligado? E fora a defesa, mano. Três roubos, três tocos, mano. É loucura. Já tem 12 duplos-duplos já. Mas é isso, suficiente pra ser all-star no primeiro ano? Mas é o que a gente vai dizer, tipo assim, o jogo ele tem, tá ligado? O jogo ele tem, mas aí pode ser um caso meio o Andrew Wiggins, né? Quando for all-star. Porque o BTS ajudou ele pra caralho. Não que o BTS vai ajudar o Embanian, mas vai ser por votação popular, tá ligado? E a Oming quando for all-star. Eu acho que a Oming merecia, mas... Ele gostaria de ter um cara como ele ali. Seria interessante, né? É maneiro. Mas por ser voto popular, parece o ponto que acaba ajudando, tá ligado? Mas não sei se ele vai ter voto ao ponto de ser titular, não, mano. O time do West, tá ligado? Tá muito bem fechado. Sim, sim. O Yoke, o Debron, o Luka, o Curry, o Shai, tá ligado? É muito fechado esse time. Vai voltar, né? O pessoal vai voltar no formato West. Anthony Edwards, Devin Booker. Esquece, é um time muito fechado. Durant, tá ligado? O West é muito zoado. 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 Não, não. O que o West também não seja, né? Não, mas não compara. Teton, Pumbo, Dayton, Embiid, Halliburton, Plexton. Não tem como, né? O nosso West vai amassar o West nesse negócio. Cara, assim, eu, em paralelo, por mais que eu quero o sucesso do São Antônio Esposito, é uma franquia que eu gosto. Não é minha favorita no Texas, óbvio, por conta de ainda ter o Dallas ali. Terceiro time. E o Houston também é um time que me agrada. Todas as franquias do Texas agradam ele, tá ligado? Eu odeio a Califórnia. Isso é muito errado. Ele abraça o Texas. Tal qual a fala de Kanye West é você falar que o Texas é pico. Tem um termo nos Estados Unidos, Everything is bigger in Texas. É o maior estado dos Estados Unidos. É o mais cuzão. É igual o paulista falando de São Paulo. Com todo respeito aí. Se perguntar pro Kanye West, ele fala assim, eu amo o Texas também. É, exato. Kanye West é pique Alabama, sei lá, Louisiana. Mais interior ainda. Que não foge do Texas. É. Não, é. Tá ali de vizinho. Mas, cara, é bom pro torcedor se acalmar. Entender que o hype só faz mal, tá ligado? Tipo, obviamente a gente tem uma perspectiva boa, talvez excelente do Embaniama aí nos próximos anos. Só que, mano, o time foi o que a gente falou. É muito cru. É. O time do Super Bowl é muito cru. Tem que ter um... Tem que trazer um all-star. Tem que trazer um veterano pra organizar os moleques. Assim, a gente tem o Popovic, mas não é o suficiente. Ou eles vão fazer esse trabalho de tanque, igual o que a gente fez. Igual o Rocket tentou, tá ligado? Igual o Detroit tá na luta. Só que é isso. É paciência. Você vai se fuder toda temporada. Pelo menos umas quatro temporadas aí, tá ligado? Pra você ter um time consistente. Pros jogadores que chegaram há quatro temporadas atrás influenciar os novos que estão chegando e renovando e renovando e tal. Porque beleza, a gente vê o físico monarimostroso. Alienígena. É, o físico alienígena do Emanino. Cara, a gente não sabe como é que um corpo desse vai se comportar em três, cinco, dez anos, tá ligado? Enquanto na partida a gente viu do Zion, tá ligado? Como é que ele tá sofrendo com as questões. O Zion, mas o cara, tipo assim, do tamanho dele mesmo que não duraram, mano. O Manute Bo, 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 o Yao Ming tinha 2,29. Mas ele era muito mais pesado. Mas ele era mais carcaça. Só que, mano, o pé dele não durou. Teve umas lesões de pé ali. O pé dele é muito mais pesado, mano. Mas o Wemby, ele é mais forte. Mas eu acho que o Wemby vai conseguir passar um pouco desse ponto, assim, de, ah, pode ser um cara que vai se machucar muito e tal. Porque eu acho que, meu bem, ele já tá muito tempo já se preparando pra essa porra, tá ligado? Esses caras na época deles, eles não tinham todo o preparo desde a adolescência pra chegar a ser mais velho. Já ter, tipo assim, uma previsão de o que poderia acontecer e evitar essa lesão, tá ligado? Eu acho que o Wemby, por ser estrela aqui há desde sempre, eu acho que tem muita gente ali, mano, que monitora, ajuda ele pra... Até o próprio chat, mano. Não tem isso, tá ligado? Ué, o próprio chat é um exemplo disso, tá ligado? Tá ligado? Mas tu viu, o chat com o Home Green no primeiro ano já se quebrou. Sim, ele sonhou muito, é. Sim, sim. Mas, enfim. É porque bateu o chat com o LeBron, mano. Tá vendo, mano? Caso de um esporte, né? Entrei nesse momento, nessa vibe de tancar. Foda-se, né? Tô fodido aqui. Tava vendo aqui o Mock Draft, tá ligado? Primeiro tem um cara, mano, que o Alexander Sarr, não sei quem é, mas estão parando com o Ivan Mobley, tá ligado? O segundo, mano, que me pegou pelo nome, mano. É o Nikola Topic. Tem o Nikola Jovic, agora tem o Nikola Topic. Aí, esse maluco, em tese, pelo que você acabasse a ligar agora, ele estaria sendo draftado para o Spraiser. É um armador aqui da Sérvia, tá ligado? Tô vendo isso aqui com o famoso Cooper Flag que você tinha falado, mas acho que tá mais pra baixo. O Brony nem tá aparecendo aqui no começo. O que a gente falou, né, nos episódios do Brony? Vai que eles tancam e pegam o Brony James. E aí vem o LeBron. E aí eles eram os jogos. Moleque, aí... E aí eles eram os jogos. Tipo assim, é genial. É bizarro, é bizarro. Absoluto. Não, é bizarro. Não, é a volta da franquia do San Antonio Spurs na potência máxima. Surreal, pô. Ele fala que é o Tim Danca pra voltar a jogar, pô. Não tem como se faz cantinho. Eu sei só mais dar uma bolinha aqui de cantinho, tá ligado? Ah, então traz o Manu de Nobre, o Tony Parker também. Porra, sim. Vem todo mundo. David Robson, caralho. Se o Spurs não cata, tá ligado? Não tem como a gente culpar o Embi. O Embi não é o culpado da traga do Spurs, tá ligado? O Embi, mano, é um calouro, tá ligado? Que chegou agora, por mais que seja estrela pra caralho, joga pra caralho, não vai ser o cara que vai jogar o time lá em cima de maneiras absurdas, embora as pessoas tenham achado isso. Acho que os torcedores menos, mas acho que a mídia no geral, a gente, e as pessoas foram achando que ele jogaria o time pra esse outro patamar. Só que realmente é difícil, mano. O Embi é muito difícil, é uma outra parada. Só que ele não é o culpado disso, tá ligado? Nem o Popovic. É só uma questão do time ser jovem. Não culpem o time, né? E eu já acho que as pessoas já deveriam ter entendido que um time não se faz de um atleta só, cara. Por mais que eles sejam aberração, alienígena, uma parada jamais vista, caralho, ele vai chegar no time merda e vai fazer o time ganhar assim. Mas tem jogadores que chegam em time merda e fazem toda a diferença. Lembram? Aí citou o Luka, né? Não, mais ou menos. Mais ou menos? Claro que é. Não, que faz um time começar a mudar de patamar pra ganhar mais, tá ligado? Ah, sim. Luka, foi um processo. Foi um processo. Ah, mas o Embi não mudou o time do ano passado pra cá, não mudou nada. Esse é o ponto, entendeu? Não, mas é isso. O que que mudaria? Mas é porque o time já era sólido um pouco. Tipo assim, não sólido pra ganhar nada, não. Mas já era um time que tinha mais peças, tá ligado? Por que que o Luka mudou no Dallas no primeiro ano dele? Eles ganharam mais, mas demorou, né? Luka? Ah. Tinha o Dirk ainda. Acho que não chegou a pegar playoffs. Dirk ainda? Tinha o Dirk. Eles jogaram juntos. Foi em 2016? Lembrado. 19? 19? O cara nem lembrado de jogadores juntos. 19 ou 20? 2016 não foi não, com certeza. Foi em... 2020. Acho que foi em 2020, peraí, foi um pouco antes da pandemia. É. Foi um pouco antes da pandemia, porque ele jogou a bolha. O Dirk não jogou a bolha, então foi em 2019. É. Mas o Dirk não aposentou em 2016? Não. Não descobri. Foi Kobe, Garnet e... O Dirk dá pra entrar agora no Hall da Fama, que saiu um negocinho dele aí. É, foi o Antônio e o Spores, né? Spores. Spores é um... Muita gente não sabe, mas o Spores é... Spores. Spores de cavalo, é. Que é... Ferradura. É. O bagulho da casa. O logo deles não é o gol de futebol americano. É uma Spores de cavalo. Tá ligado? Embora apareça bastante. E o Tottenham e o Rod Spores não tem nada a ver com esse, tá? O time lá da Inglaterra. Daí quando eu queria ser uma chave, eu falei, cara, isso aqui a gente tem uma franquia. Isso aqui a gente tem uma franquia de futebol, tá ligado? Isso é uma união, isso é uma união. Isso é pica dele. Lembrando que o Tottenham e o Spores enfrentou o Vasco da Gama. Ah, pronto. No Mundial. Perdeu. Perdeu, mas era só o Tottenham e o Spores ganhou. O Spores ganhou. É. Então, é importante lembrar. É a história, pô. Tá escrito na história. Bota o Vasco atual contra o Tottenham atual. Tottenham e o Hot Spores. Nossa, esquece. Que isso, sim. Quase era pro Tottenham. O som... O Robson bambu marcando o som. Pô, moleque. O Kulus Eves quer jogar que nem o Ronaldo, pô. Tá maluco. Pô, imagina o Medell, moleque, pegando, tipo... Esses nomes não significam nada pra mim. Porra. Esses nomes não significam nada pra mim. Não, o Tottenham é tipo o Vasco da Inglaterra, tá ligado? É. Não, minto. O Vasco é até melhor, porque o Vasco tem história. O Tottenham não tem história, tá ligado? Isso aqui é atualmente. É, é foda. O Tottenham atropelaria o Vasco. É, o time em si... Mas teria um golzinho do Vegete. É mesmo. Gira o olho do Vegete. Agora... Bom, o Santoni e Spores não vão arrumar nada esse ano. Acho que na cabeça dele faz assim... Cara, já estamos quase em 2024. Se o time vai pra algum lugar, vai pro play... Vai, vai pra punta. Acho que é difícil sonhar com isso. Mas também... Sonhar sempre dá pra sonhar. É ruim pra ele estancar? Não, não é, pô. Não, não é. É time em reconstrução. Já tá fodido, fodido e meio. Que peso pra quem tá cagado? Pô, se chegar nos playoffs e não vai ganhar também? Pô, então foda-se, né, mano? Exatamente. Imagina, você jogando basquete, tipo, dois meses já e... Caralho. Pô, vocês falaram o bagulho lá do... Três vitórias. Do Timberwolves. Você falou que foi o time que mais venceu? Foi 4x1, pô. Foi 4x1... Ah, contra o Denver? Exato. Foi 4x1 e a parada do Timberwolves não foi a primeira rodada. Foi play-in. Foi campeão do play-in. Que o Patrick Barber tava lá, tá ligado? Foi contra o Clippers, mano. Foi campeão do play-in. Foi campeão do play-in. Tá ligado? Mas é isso. Que tristeza. Foi triste. É, foi 4x1 contra o Timberwolves, o Denver. 4x1 contra... O Phoenix? O Phoenix. E 4x0 o Lakers. E 4x1 o Hitch. É, a gente vai encarar em três jogos só. Delícia com esses provas, hein? Foi uma tropeada. É, compensação, David Nugget, esse senhor não vai arrumar nada. Vai, nada, pô. Vai, não, vai. Legacy vai. Campeão. Mas já arrumou, né? Já arrumou umas lesões. O Yoke já tá arrumando umas confusões também, tá sem cabeça. E o Anthony Davis? A queda do Denver. O Anthony Davis tá flertando com a lesão. É, é mesmo. Todo jogo, todo jogo... Todo jogo ele pica... Segundo minutinho aqui. É. Ah, padrão, pô. Padrão. Padrão? É, toda temporada começa assim. Até ele ficar dormindo sem jogar. O que a gente falou, Guilherme? Já descansou essa semana já. Vocês quase se fuderam pro Spurs. Quase. Quase se fuderam pro Spurs. Seguimos ganhando. É, quase deu merda, tá? Deu merda. Não, a carinha dele de desesperado, tá ligado? É que a gente não vê o jogo junto, Mike. Mas eu queria ver a carinha dele de cagado. Mas assim, cara, por Deus, Mike, vamos usar amanhã. Caralho. Eu sou campeão, enfim. Campeão da Copa NBA, por favor. Exato, o único. Mano, eu tenho o Delacruz. Vocês têm? Vocês têm? Eu tô jogando a PSG agora. Me respeita, por favor. O Flamengo ganhou do Maccabee. Vocês têm? Então, uma paz. Não tem mundial de clubes? É. Pois é. Eu tenho 17 títulos. Família. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Se inscreve no canal. Quem não é canalha, se inscreve no canal. Quem não é canalha, se inscreve no canal. Dá uma moral aí pra gente. Quem puder, no clube de membros, tá aqui o botãozinho embaixo. Conheça nossos planos, conheça os benefícios e fortaleça. Agora que eu vi que o Andy macetou o Henrique, 30 pontos, 3 rebotes, 3 roubos de bola. Dá uma olhada no Eddie aí, por favor. Não, eu vi que tu vi, 37 pontos. Não, mas tá ligado. Não, ah tá. Tudo que vai, volta, irmão. Ah tá. Tiro trocado não dói, tá ligado? Pô, se o Mano quiser uma ponta do Benham. Aham. Quem é Benham? Tá ligado? Acontece. Mas é isso, minha família. Um beijo no coração de vocês. É, que se estupro. É, final do ano tá vindo aí. Respeitem os trabalhadores. Perfeito. É... Os seus pais também. Exato. Vai devagar aí nas comemorações, tá ligado? Vai devagar, coma um bastante... Isso serve pra você também, tá? Isso serve pra gente. Com bastante peru aí. Lá ele. Chester. Mais o que? Tender. Porra, moleque. Chocotone. Eu tô tremendo por um chocotone. Mano, você tá com um sanduíchezinho de peru no dia seguinte? Uuuh, tá que pariu? Nossa senhora. Eu sou fã de... A mostardinha escura. Rabanada. Boa, moleque. Eu sou fã demais. Mano, rabanada é melhor que o dia do Natal. Assim, melhor que o peru, melhor que o bota do céu. É um rabanada. Olha aí, hein, B. Barranada. Rabanada é bizarra. Puta que pariu. Gente, enfim, eu tô com fome. Caralho, eu vou catar uma hoje, velho. Eu tô com água na boca aqui já. Falou de peru. Salivei, salivei. Salivei. Família, é isso. Piru, rabanada é forte. Nossos patrocinadores. Vamos esquecer, nossos patrocinadores. A gente tem a End1 Brasil aqui também. O site deles tá na descrição. O arroba também. Pra quem quiser conferir o Instagram deles. Tem essa peça aqui, que é a essência do Trash Talk. Tipo, tava me marcando mesmo? Tipo assim, irmão, tu jogar com essa aqui? Aquela ali é maneira. Lembra do... Give up the game and go home. O Goubert, quando foi marcar o Yoke, o que tava fazendo 40 pontos, aí o Goubert falou assim, eu pego, eu pego ele, eu pego ele. Aí o Yoke, sério, mano? Eu fiz 40 pontos já, velho. Tá de sacanagem, tá ligado? Were you guarding me? É isso, é. Essa marca... Também com a logo da marca, tipo, gigante do basquete de rua e tal. Mano, a gente anda com várias peças no precinho acessível, eles estão com descontinho lá também, mas o preço dele já é bom. Então, mano, vai correr pra vocês terem essa marca brava, histórica. Essa marca histórica pra vocês terem mandado no guarda-roupa de vocês, fecharem bonitos e trajados pro fim de ano, dar as presentes pra namorada, pra namorada de vocês. E além da And One Brasil, segue os caras lá, a gente tem aqui, ó, language.oficial. Essa blusa do Lebron que é absurda de foda, com a carinha do homem aqui estampada. Além disso, tem blusa do Kobe, blusa do Curry, blusa do Iverson. Mano, jogador favorito. Sempre esquece o Kevin Durant, cara. É porque eu não esqueço, eu escolho não falar, é diferente. Eu não vou ficar incentivando as pessoas a comprar coisa do Durant. Mas, dá a língua de pós. Dá a língua de pós. Então você confere lá, os caras não vão se arrepender, rapaziada, de novo. Fim de ano chegando, dá um presente pra você, pra quem você ama, dá um presente pra si mesmo, se amem, conte um outro episódio. E é isso, minha família. Beijos pra vocês. É isso. Alguma coisa? Não, acho que foi tudo. É isso. Então, gostei do conhecimento, então, meus meios de produção. Beijos. Tamo junto. Peace. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto